Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro Santo Ináclado Bom dia povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida Estamos aqui nesta sexta-feira, dia 29 de março de 2024 Hoje é dia de Pocinho de Jacó Apesar do feriado, Pocinho de Jacó E também sexta-feira profética, né amor? Vai ser um Pocinho de Jacó especial Com duas horas de duração Para juntos adorarmos a Deus Quem está em Mossoró, na região de Mossoró Pode vir para a nossa igreja Igreja Pão da Vida, sede Rua Felipe Camarão 1200 Ao lado da Agência dos Correios do bairro 12 anos E quem está à distância Vocês que são ovelhinhas da Pão da Vida à distância Vai acompanhar pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró Uma bênção de Deus E hoje nós vamos falar sobre o Cordeiro de Deus, né? Vamos falar sobre Jesus Cristo Esse feriado é um feriado instituído Para que os crentes celebrem a morte A entrada triunfal de Jesus Cristo Aleluia Nesta semana em Jerusalém E é importante a gente dizer que todas as pessoas Que jogavam ramos no Domingo de Ramos Na entrada de Jesus, montado naquele jumentinho, né? Jogavam os ramos e diziam Osana, bem-vindo Aleluia A Deus, o que vem em nome dele Osana, Deus nas alturas Bem-vindo que vem em nome do Senhor Essas mesmas pessoas que Estavam jogando os ramos E glorificando a Deus Muitas delas estavam também no pátio da Fortaleza Antônia Gritando crucificai o crucificai Então, Jesus passou por isso A ressurreição é a maior vitória sobre a morte E Deus é o único com poder suficiente para derrotá-la E a maior demonstração dessa vitória Foi quando Jesus ressuscitou o terceiro dia Na sua própria força Ninguém é capaz de vencer a morte Pois é, mas aqueles que confiam em Deus E no poder da sua ressurreição Já derrotaram a morte Ó morte, onde está o teu aguilhão Onde está a tua vitória Jesus já te derrotou E nós vamos ver aqui na palavra de Deus Momentos bonitos da palavra de Deus João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 Mas eu posso dar o bom dia a Pai do Senhor, né meu pastor? Boa, amorzinho, discurso Bom dia, bom dia Que Deus abençoe a todos Foi mesmo, perdão Em nome de Jesus Mas disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que morra Viverá Isso aí amor Ele disse para a Marta A entrada de Betânia Quando Lázaro já estava sepultado há quatro dias E depois de passar pela porta formosa Onde estava aquele doente Olha o que foi que Pedro falou Ao ser chamado para ser interrogado Está em Atos 3,15 Vocês mataram o autor da vida Mas Deus o ressuscitou dos mortos E nós somos testemunhas disso Glória a Deus Eu e vocês somos Aleluia 1 Coríntios 6,14 Por seu poder Deus ressuscitou O Senhor E também Nos ressuscitará Meu Deus Que palavra Que palavra poderosa E ainda vamos ver Filipenses Capítulo 3 Versículo 10 Paulo escrevendo Inspirado pelo Espírito Santo Quero conhecer Cristo O poder da sua ressurreição E a participação em seus sofrimentos Tornando-me como ele em sua morte Aleluia Que palavra Eu quero conhecer Cristo Aleluia Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição Eu quero participar dos seus sofrimentos Me tornando como ele em sua morte Meu Deus Paulo disse Paulo disse Eu já não vivo eu Mas Cristo vive em mim Mas Cristo vive em mim Aleluia Meu Deus Que palavra poderosa Paulo era Meu Deus Muito usado pelo Espírito Santo Vamos ver Mateus Capítulo 28 Versículo 6 e 7 Ele não está aqui Ressuscitou Como eu tinha dito Venham ver o lugar onde ele já jazia Vão depressa e digam aos discípulos dele Ele ressuscitou dentre os mortos E está diante de vocês para Galileia Lá vai vocês Lá vocês verão Aleluia E assim Note que eu já ouvi Jesus falou para a Magdalena Não foi? Isso Diga a Pedro e aos demais que vão para a Galileia Note que eu já os avisei Eita glória João 5, 28 e 29 Não fique admirado com isto Pois está chegando a hora Em que todos que estiveram nos túmulos Ouvirão a sua voz E sairão Aleluia Os que fizeram o bem Ressuscitarão para a vida E os que fizeram o mal Ressuscitarão para serem condenados É, Deus estava falando exatamente isso Que os mortos serão ressuscitados Uns para a vida e outros para serem julgados e condenados Apocalipse capítulo 20 Versículo de número 6 Felizes e santos Os que participam da primeira ressurreição A segunda morte não tem poder sobre eles Serão sacerdotes de Deus e de Cristo E reinarão com Ele durante mil anos Governo milenar de Cristo Aleluia Que coisa abençoada Que coisa maravilhosa Deus está trazendo para nós, né? E nós vamos trazer aqui para vocês Um momento muito especial da vida de Jesus Cristo Aleluia A entrada dEle em Jerusalém Entrada de Deus As curas maravilhosas que Ele realizou Aleluia Vamos ver um pouquinho, irmãos Para você sentir um pouco de alegria na alma E no coração Preste atenção Aleluia Vinde após mim E eu vos farei pescadores de homens Eu vos envio para reunir minhas ovelhas E indo pregai Dizendo é chegado o reino dos céus Eu sou o bom pastor E conheço as minhas ovelhas E das minhas sou conhecida Assim como o Pai me conhece a mim também Eu conheço o Pai E dou a minha vida Pelas ovelhas E haverá um rebanho Rabi E um pastor Minha filha Está moribunda Quem dizem os homens Ser o filho do homem Um João ou Batista Outros Elias E outros Jeremias Ou um dos profetas E vós, quem dizeis que eu sou Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Filho, perdoados estão os teus pecados Por que dizeste assim, blasfémias? Quem pode perdoar pecados Senão Deus Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém comer deste pão Viverá para sempre E o pão que eu der É a minha carne Que eu darei Pela vida do mundo Como nos pode dar este A sua carne a comer? Na verdade, na verdade Vos digo que se não comerdes A carne do Filho do homem E não beberdes o seu sangue Não tereis vida Em vós mesmos Não cuideis que vim destruir a lei Ou os profetas Não vim abrogar Mas cumprir Quem come a minha carne E bebe o meu sangue Tenha vida eterna E eu ressuscitarei no último dia Porque a minha carne Verdadeiramente é comida E o meu sangue Verdadeiramente é bebida Quem come a minha carne Bebe o meu sangue E permanece em mim E eu nele Pai Passa de mim este cálice Todavia Não se faça a minha vontade Mas a tua É necessário que o Filho do homem Padeça muitas coisas E seja rejeitado Dos anciãos e dos escribas E seja morto Conjuro-te Pelo Deus vivo Que nos diga se tu és o Cristo O Filho de Deus Digo-vos, porém, que vereis em breve O Filho do homem Assentado à direita do poder E vindo sobre as nuvens do céu Para que precisamos ainda de testemunhas? Não, nenhuma Não precisamos O que vos parece? É réu de morte É morte Acautelai-vos, porém, os falsos profetas Que vêm até vós vestidos como ovelhas Mas interiormente são lobos devoradores Por seus frutos os conhecereis Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram tu a outros de mim? Vós tendes por costume Nesta época do ano Que eu vos solte um prisioneiro Barrabás? Liberta Barrabás Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Nós queremos até avisar a igreja Que nós vamos fazer a Santa Ceia Neste domingo agora Domingo de Páscoa Vamos estar fazendo a Santa Ceia do Senhor E já convidamos a todos Para cear conosco Você que está à distância Você que é Pão da Vida à distância Prepare aí na sua casa Prepare na sua casa O pão, o suco de uva Ou o vinho Para você cear conosco Domingo agora Porque a Santa Ceia da Pão da Vida A gente realiza sempre No primeiro domingo do mês Mas segunda-feira já é dia primeiro E domingo agora é domingo de Páscoa Então nós vamos fazer a nossa Santa Ceia Neste domingo agora Duas Santas Ceias Uma começando às 4 horas da tarde E até às 18 horas E outra das 19 às 21 horas E você está convidado a participar Não deixe de participar da Santa Ceia do Senhor Estando conosco Amém? Nós vamos orar agora meus irmãos E nesta oração nós vamos falar com Deus Vamos falar com Deus Porque ninguém orou mais do que Jesus Cristo Aleluia Jesus orava muito Ah Pai Nos ensina a amar a oração Como Jesus amou Nos ensina Senhor A buscarmos a Tua face Como Jesus buscou Buscando Senhor A Tua direção Como Jesus buscava Deus A nossa oração é para que o Senhor Nos dê um coração igual o Teu Sim, meu Deus Para que o Senhor nos mostre os caminhos a serem seguidos Para que o Senhor nos direcione Nos caminhos que agradam o Teu coração É, meu Pai Nos leva, Deus, para perto de Ti Para sentir a Tua presença Para viver na Tua presença Para estar cheio do Teu Santo Espírito Abençoa, Pai querido, Deus amado Aleluia A cada um dos nossos irmãozinhos e irmãzinhas Que congregam na pão da vida De perto ou à distância Senhor, recebe a nossa adoração Recebe a nossa oração Recebe o nosso amor Nosso carinho Recebe, Deus A nossa gratidão Por Jesus Cristo ter morrido na cruz Para nos salvar Para nos alcançar Para estar conosco, Deus Paizinho, nós pedimos e agradecemos No nome de Jesus Cristo Pela Tua presença Pelo Teu olhar Pelas maravilhas que o Senhor faz Sim, meu Deus Continua, Deus, abençoando a todos poderosamente Em Teu nome Continua, Deus, trazendo para o nosso coração A direção do Teu Santo Espírito Nos ensina a viver de acordo com a Tua Santa Vontade E nós aproveitamos, Deus Para pedir que Jesus Cristo Para pedir que Jesus Cristo se aproxime Sim, Jesus Se aproxime daqueles, Deus, que estão querendo desistir da vida É, Pai Daqueles, Pai Que estão tão tristes que não estão vendo mais razão para viver Fala, Deus, aos corações Fala, Deus, aos corações dos Teus filhos e filhas E nos dá, meu Pai E nos dá, meu Pai, a direção do Teu Santo Espírito Nos faz caminhar nas veredas da justiça Por amor do Teu nome E abençoa, meu Pai, poderosamente A todos que estão na Tua direção A todos, Pai, que têm buscado a Tua face É, Pai Nós sabemos, Deus Que muitos estão tristes, abatidos E precisam da Tua mão poderosa Estendida sobre as suas vidas Jesus, obrigado Obrigado pelo Teu amor Pelo Teu carinho Pelos Teus cuidados E abençoa a todos que abençoam a Tua obra Em nome de Jesus É o que pedimos em nome de Jesus Abençoa a todos que têm votos e propósitos Todos que fazem parte desta obra Em nome de Jesus Amém Amém, glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Então não esqueça, hoje, sexta-feira Ato profético especial Glória Começa meio-dia, termina duas da tarde Tá bom? Venha participar conosco Venha adorar a Deus Pegue todas as situações que você tem Pastor, eu moro longe Eu moro em outro país Eu moro em outro estado Não tem problema Bote aí Numa mesinha na sua casa Acompanhando pelo celular Ou pelo tablet Pelo computador Pelo notebook Pela TV Coloca na hora do ato profético As suas mãos sobre a situação O processo Os exames médicos A certidão de casamento As alianças As fotografias Sabe aquilo que você tem que pedir a Deus Que faça Você vai pedir nesse ato profético E vocês acompanham o culto no lar Acompanha a programação da Igreja Pão da Vida Vocês têm visto os testemunhos de milagres grandiosos Que Deus tem realizado no ato profético É hoje, sexta-feira A partir de meio-dia Daqui a pouco a gente se encontra no culto do lar E logo depois o pastor e a pastora estarão na Igreja Pão da Vida No ato profético E nesse domingo agora Culto de Santa Ceia Culto de Santa Ceia Dois cultos Um começa às quatro da tarde Termina às seis Outro começa às sete Às dezenove horas Termina às nove Vinte e uma horas Você não tem desculpa Dizer que não vai ser E lembre-se Jesus Cristo disse Quem não comer do meu corpo E não beber do meu sangue Aleluia Não tem parte comigo E eu não ressuscitarei no último dia E a palavra de Deus diz em Romano 8 38 e 39 Nada pode nos separar do amor de Deus Nada pode separar você do amor de Deus Que é o sangue do Cordeiro de Deus É a demonstração maior do Cordeiro Santo Tá bom? Beijo no coração Nosso coraçãozinho cheio de amor Muito obrigado Daqui a pouco o culto no lar Fica na paz E o ato profético Nós vamos deixar esse hino maravilhoso Para você ouvir e adorar a Deus Nesta Sexta-feira Santa Não esqueça Ato profético Meio-dia começa o Pocinho de Jacó Especial Vem adorar o Cordeiro Santo Conosco Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus Cordeiro Santo Cordeiro Santo Imaculado Imaculado Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim É isso Em sua alfa, ômega, ômega, princípio e fim Música 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 Música